Eu avaliei quase duas mil pessoas e os ateus novamente apresentavam um nível inferior de sentido de vida. Então, o sentido de vida, vejam que complexo que é esse conceito. Quando as pessoas pensam sobre isso, qual é o sentido da minha vida, elas costumam imaginar os seus propósitos, aquilo que faz a vida valer a pena e aquele conjunto de crenças ou ideias que ela tem sobre o mundo para poder compreender o mundo. Então, são esses três componentes aqui que costumam estar presentes na cabeça das pessoas quando elas pensam em sentido de vida. Esse é o panorama geral, tá, gente? Ateísmo não é sinônimo de viver uma vida sem sentido. A maioria dos ateus vive uma vida, sim, cheia de significado, cada um construindo a sua maneira. E conforme essa pesquisa aqui, existem tipos diferentes de ateus, conforme as fontes de engajamento que eles se envolvem. Agora, por que os religiosos tendem a ter mais sentido de vida? Um pouco que seja, mas tendem a ter um pouco mais, né? Existem algumas hipóteses aí, tá? Uma delas, eu já falei aqui, que é a quantidade de fontes de sentido. Ou seja, quanto mais fontes de engajamento você tem, melhor para o seu sentido de vida. E os religiosos têm essa vantagem. Eles têm a fonte que é a própria religião e a espiritualidade, de forma mais geral. Então, é coisa que a gente não tem, né? Quem é ateu não tem esse tipo de envolvimento, né? De uma comunidade religiosa, de participar de algumas coisas ali que podem ser muito importantes para os crentes, né? Então, a gente tem uma vida um pouco menos rica de fontes de sentido do que os religiosos. É uma hipótese. Uma outra hipótese é que as respostas que a religião fornece para as questões existenciais podem ser psicologicamente mais satisfatórias do que as respostas da ciência e da filosofia ou mais satisfatórias do ponto de vista psicológico do que o estado psicológico de você admitir que não sabe alguma coisa. Porque muitos de nós ateus vamos dizer que não sabemos o que existiu antes do Big Bang, se é que existiu alguma coisa, como é que a vida se originou. A gente tem hipóteses. A ciência fornece várias hipóteses. Mas não dá para a gente ter certeza de muitas coisas. A maioria das questões que a gente formula não tem uma resposta. Ainda mais essas questões cabeludas existenciais. Então talvez o religioso tenha essa vantagem, esse benefício, benefício psicológico, tá gente? Epistemologicamente falando, eu acho que você acreditar em alguma coisa só para tapar um buraco, só para te consolar, é um pecado. Do ponto de vista epistemológico, eu acho que o cético é mais virtuoso. Que ele suspende o seu julgamento frente a questões que não dá para a gente responder ainda. Por falta de evidências, por falta de, enfim, boas razões para a gente acreditar em A, B ou C. Mas do ponto de vista psicológico, de a gente ficar em paz, talvez a religião console as pessoas que têm essas perguntas existenciais. Porque imagina só, gente, o religioso, tipo cristão, ele acredita que ele é filho do dono, né? Que o dono do mundo, o criador, é pai dele. E o ama, e o protege. E vai ter um lugar especial para ele depois da morte, sacou? Ele vai ser salvo. Ele é uma pessoa seleta, né? Dentre bilhões de pessoas. Talvez essa visão de mundo religiosa, ela seja satisfatória psicologicamente e ajude um pouquinho mais o religioso a enxergar esse sentido de vida aí, um pouco a mais do que o ateu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto